Hahahaha Pra novinha que me esculachou, olha só como o jogo virou O biel que bota pressão, sempre sentou sem pudor Ela sabe quem é o biel, elas gostam de uma rave Quem tá feliz, ai Quer sentar pra mim, corre com o que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse pontoto, te amassar dentro do go Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse pontoto, te amassar dentro do go Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Bota dessa novinha dentro do go Repuha, repuha, repuha